FTP, é isso que a gente vai estar aprendendo a trabalhar aqui hoje. A gente precisa manipular diversos arquivos dentro dos nossos roteadores, dos nossos switches, para conseguir que esses arquivos sejam armazenados em um servidor fora da nossa caixa, ou até mesmo trazer esse servidor para dentro da caixa, quando nós precisamos fazer atualização de configuração, atualização de iOS, ou buscar uma config que está em um lugar diferente da nossa flash, diferente do arquivo local. É isso que a gente vai aprender hoje aqui, a trabalhar um pouco mais com FTP, File Transfer Protocol, um protocolo que roda a partir do transporte TCP usando as portas 20 e 21. Vou mostrar para vocês exatamente como que a gente pode configurar um servidor TFTP e usar rotinas que estão disponíveis dentro da própria caixa Cisco para que a caixa sozinha faça um backup automático ou mande alguma configuração específica que você queira para dentro do nosso servidor FTP. Essas configs podem ser um arquivo de configuração ou pode até mesmo ser um backup do iOS que você possui ativo naquele equipamento. Tudo isso você vai aprender no vídeo de hoje. Eu sou o Lucas Palma, CCIE, vou estar junto com vocês aqui como eu estou toda terça-feira às 20 horas. E vou te pedir uma coisinha, se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão de se inscrever aqui embaixo e deixa um likezão nesse vídeo para a gente poder estar motivado sempre produzindo conteúdo de qualidade para poder ajudar na sua evolução. Assim como tem um link para você conhecer a editora da Hack One e ter acesso às nossas obras publicadas como CCNA 7.0. Bora lá para a minha tela aqui, vamos explorar um laboratório e aprender a usar o FTP. Olha só, para esse laboratório de hoje nós temos uma topologia aqui no canto. Essa topologia nós vamos trabalhar com um servidor Linux que vai ser o nosso servidor FTP. Nós vamos ter aqui um switch para conectar essas três pontas que vai ser o nosso roteador, o cara que nós vamos brincar em trabalhar com as rotinas do FTP que nós queremos. E um Windows para a gente também explorar um pouquinho mais dessas informações que vão ser salvas nesse nosso FTP. Primeira coisa que eu quero deixar para vocês é um guia de comandos que nós utilizamos aqui para deixar esse Linux já pré-configurado. Então nós utilizamos alguns comandos. Deixa eu pegar aqui na minha outra tela e trazer para vocês. São quatro comandos super simples que vai te auxiliar se caso você for aplicar essas mesmas configurações no seu laboratório local. Esses quatro comandos são os comandos que nós executamos no Linux. O primeiro deles aqui é o sudo apt install vs.ftpd. É para que você consiga fazer a instalação do serviço de FTP nesse Linux. Os dois segundos comandos é para nós criarmos um usuário para estar explorando o uso desse protocolo FTP. Somente dois comandos estão faltando aqui que é você liberar no firewall do próprio Linux a utilização desse serviço FTP. E você pode fazer isso com mais esses dois comandos adicionais. Como o Linux vai ter um firewall ali que vai acabar protegendo e não deixando a gente estar utilizando as portas 20 e 21, você pode dar o sudo ufw, allow 20 TCP e o 21 TCP, que são as duas portas utilizadas pelo protocolo FTP. Feito isso, a gente consegue usar esse comando aqui, o system status vs.ftpd. Vamos dar ele aqui, system status vs.ftpd, para a gente poder verificar qual o status do FTP que nós estamos utilizando agora. system status, system CLT, né? CTL. System CTL. O status do vs.ftpd. E a gente tem aqui, aquele que está ativo, ele está running desde essa data específica e está tudo funcional do jeito que a gente espera. Como eu já criei o usuário, que vai ser o Cisco, o Cisco, e eu também já defini aqui que nós vamos trabalhar com a porta, já liberei no firewall a porta 20 e a porta 21, nós vamos para a próxima etapa desse nosso desafio, que é agora sim usar as configurações do próprio roteador para a gente poder mandar um arquivo lá para o nosso FTP. Então, imagina que você está aqui nesse router, primeira config que nós precisamos fazer do lado do roteador. Do lado do roteador, a gente precisa garantir que esse roteador vai ter os usuários e senhas também de FTP configurado aqui dentro dele. Então, a gente precisa dar o comando IP, FTP, username, e o username vai ser o Cisco. Nós vamos... Opa! E vamos colocar aqui, ó, Cisco. Ele vai criar um novo aqui. IP, FTP, password. Para esse FTP vai ser também o Cisco. Então, agora a gente tem aqui o usuário e senha configurado de acordo com o que foi definido lá no nosso equipamento, no nosso FTP server. O que a gente precisa fazer agora é usar o serviço FTP. Como que eu posso fazer isso? Se eu der um show flash zero nessa caixa, show flash zero, você vai ver todos os arquivos que nós temos salvos aqui na flash. Nós temos diversos arquivos salvos na flash zero desse equipamento. Vamos dar um draw aqui, né? Vamos dar um draw para mostrar todos os diretórios e todos os arquivos que nós temos. Aqui a gente consegue ver todos os diretórios e arquivos que a gente tem disponível nesse equipamento. Se eu olhar aqui também o show running desse equipamento, você vai ver que o show running, ele está aqui, está rodando. Ele pegou o arquivo que estava na startup config e trouxe esse arquivo para running config, né? Para ser o arquivo ativo nessa caixa. Esse running, qualquer alteração que eu fizer nele agora, e resetar essa caixa, eu perco essa configuração. Eu não estou mais utilizando, né? Eu não vou conseguir mais usar essa mesma config se eu não salvar ela, porque ela está na running, né? Que é uma memória volátil, né? Que é a nossa running config. Já a nvrank, a memória não volátil, que eu jogar ali dentro, sim, ele vai ficar salvo. Se eu olhar aqui o if config desse nosso Linux, putz, ele não está com as tuas. Mas tudo bem, eu sei o IP dele lá, vai dar tudo certo, tá? Se eu der um show IP int brief nesse caixa, nessa caixa aqui, eu já tenho essa interface aqui up. Nós vamos tentar pingar lá o nosso FTP. O IP dele é o .55, né? Ele está aqui, já está respondendo, está pingando. Se eu olhar dentro desse nosso FTP, no diretório do FTP, deixa eu acessar aqui o diretório, e a gente vai consultar junto os arquivos que nós vamos estar transferindo, tá? Se eu vir aqui dentro do nosso Ubuntu e tentar acessar o diretório desse usuário específico, onde nós vamos estar jogando o backup, ou melhor, as configurações que estão dentro do nosso roteador para dentro do FTP, a gente já consegue olhar o que está disponível nessa pasta. É só eu vir aqui e dar um cd slash home, vamos dar um ls aqui, e aqui está o nosso usuário. Então, a gente tem o usuário Cisco, se eu dar um cd slash Cisco, eu estou agora dentro dessa pasta. Um cd slash Cisco no search file directory. Vamos ver aqui, cd slash, cd Cisco slash... É, beleza. Já entramos, estamos dentro aqui do diretório agora da Cisco. Se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade em relação à permissão, deixa eu dar um cd ponto ponto, sair daqui, você poderia dar um sudo chmode mais rwx, para você ter permissão de leitura escrita sobre aquela pasta, e executável também, e aqui você incluir a pasta, que seria a pasta Cisco. Cisco, e aí você teria a leitura escrita. A gente dá um ls menos l, ele vai mostrar as permissões que você tem aqui na pasta. Vamos voltar lá, cd Cisco, e aqui dentro dessa pasta, a gente consegue ver os arquivos que estão ali dentro. Então, a gente tem aquele file 3 e o router traço config. Vamos rodar mais um backup aqui então. Imagina que eu for fazer agora, eu quero trazer a configuração running, que está dentro desse roteador, para dentro do nosso FTP. Como que a gente faz isso? Eu posso dar o comando copy, running, o que está é sempre origem e destino, então a origem é a running, para qual destino? Para o destino FTP. Quando eu der um enter aqui, ele vai perguntar, pô, qual que é o endereço do FTP? Então a origem é running, destino FTP. Qual que é o endereço desse nosso FTP? O endereço é esse aqui, 192.168.255.55. Eu já falei que eu quero jogar lá. Qual que é o nome desse arquivo? O arquivo vai ser file 1, arquivo 1. E vou dar um enter, esperar ele reexecutar a cópia dessa configuração. Aqui eu tenho 3004, eu dou um show running nessa config, eu tenho aqui a configuração dessa caixa e eu poderia fazer qualquer mudança que na running essa mudança não afetaria obviamente o nosso backup que agora foi para o FTP. Se eu der um ls aqui de novo, eu tenho aquele file 1. Vamos só trocar a permissão dele, porque se eu tentar dar um catch no file 1, como eu não estou com o usuário root, ele já vai dar permissão negada. Vamos dar um sudo chmode nesse arquivo, mais rwx para o file 1. E vamos dar agora um catch naquele file, no file 1 está aqui. Eu tenho agora todo o show running daquele equipamento mostrando nesse nosso catch aqui. Então, todo o equipamento a gente tem um backup que foi produzido através dessa cópia de arquivo da nossa running para dentro do nosso FTP. Só que não fica por aqui. A gente consegue brincar com várias outras atividades que poderiam ser feitas quando nós temos um FTP server dentro da nossa topologia. Poderia ser um backup desse arquivo do FTP para dentro desse roteador ou vice-versa. Poderia ser um backup de iOS, copiar a imagem que eu tenho aqui para dentro do FTP. Mas a gente também poderia ter rotinas. Olha que interessante. Imagina que se toda manhã, às 10 da manhã, nós fizéssemos um clone do que está acontecendo no running config e jogasse isso no nosso backup. Acontece demais. Nós fazemos mudança na nossa rede e essas mudanças precisam estar salvas, precisam estar armazenadas em algum local. Se você não vai querer toda manhã entrar aqui e dar esse comando copy running e o nome de um novo arquivo. Seria muito mais fácil se o próprio equipamento fizesse isso para você. E a gente consegue fazer isso com carinha que é o chamado de Chrome Policy, ou Chrome Occurrence. É um script que a gente roda aqui dentro do nosso equipamento. E aí você vai falar qual que é a occurrence que você quer ter. Então, qual que é o nome dela? E aqui eu vou chamar ela de backup conf backup conf R1 desse roteador específico. Então, essa é a rotina que eu quero criar aqui. Ela vai acontecer todos os dias, às 10 da manhã. E eu quero que ela seja recorrente. recorrente. Por quê? Eu quero que todas as manhãs isso se repita. Eu poderia fazer diferente. Vai ser às 10 da manhã. E eu quero qual data, qual dia do mês. Eu quero uma vez só que ela aconteça ou eu quero que ela se repita sempre. Então, ela vai ser recorrente. Depois que eu habilito essa recorrência para estar acontecendo, eu preciso definir uma policy. Então, aqui eu vou falar o quê? Que dentro dessa nossa recorrência, eu vou usar uma policy list. E essa policy list, eu tenho que dar um nome para ela. E eu vou usar um nome que vai ser backup policy. A nossa política de backup. Eu quero que ele use essa policy para fazer o backup. E aí ele já falou que foi aceito. Agora a gente precisa configurar a policy backup porque ela não existe ainda. Vou sair de tudo isso daqui. E aí eu vou no Chrome policy list. E vou usar o mesmo nome da policy que nós havíamos separado aqui. Vou soltar essa policy list. Na policy list, eu vou definir agora qual que é o comando que vai ser executado. Então, o nosso comando aqui vai ser o CLI. Showrunning. Showrunning. E esse showrunning, eu vou dar um comandinho que é o pipe redirect. O que é esse pipe redirect, né? Quando você dá o comando showrunning, eu quero que ele execute o comando showrunning e que ele faça um redirect dessa informação para dentro do FTP. A gente vai ver isso aqui funcionando. Depois que eu preparar a policy, eu mostro para vocês ela sendo executada, né? Ou pelo menos o redirect sendo executado. Mas a ideia é ele dar um showrunning e o output dessa informação, você joga ela para dentro do nosso FTP. Então, aqui nesse redirect, eu vou falar que vai ser para o FTP, dois pontos, barra, barra. 192.168.255.55 barra o nome do nosso arquivo. Então, eu vou chamar ele aqui de file 4. Poderia até usar uma regex aqui para poder definir nomes diferentes de acordo com a data específica que o arquivo vai ser copiado. Fiz isso, está lá. Agora, se eu der um exit aqui e a gente der um showrun nesse equipamento, vocês vão perceber que a gente tem a Chrome Policy já habilitada e uma rotina de backup pré-estabelecida para esses equipamentos. Então, aqui eu tenho a minha Chrome Occurrence falando que vai ser um backup config todos os dias às 10 da manhã, uma recorrência. Vai usar a policy list backup policy. e a nossa backup policy, ela vai fazer o seguinte, ela vai executar exatamente esse comando. Vamos ver esse comando sendo executado se a gente não estivesse dentro da policy, se a gente estivesse fora da policy. Porque se eu der um ls aqui, obviamente não foi criado ainda o file 4 porque não deu o horário. Mas se eu rodar o nosso showrunning e depois a gente pode alterar o horário da policy para ver ele funcionando, ele já deu o showrunning e ele fez a escrita do arquivo file 4. Então, se eu der um ls nessa caixa agora, eu tenho lá o arquivo 4 que foi escrito. Vamos abrir ele para a gente só olhar juntos. Cat file 4. E está aqui um showrun daquela caixa que ele foi copiado e transferido direto para o FTP sem a necessidade de a gente executar o comando de cópia. Se a gente olhar o clock dessa caixa, dar um show clock aqui, eu vejo que o clock dela, nós estamos 5 de fevereiro às 17h21. Vamos fazer o seguinte, vamos então pedir para que a nossa Chrome Policy rode exatamente às 17h22. Vai dar o tempo certinho para a gente poder preparar e fazer a configuração dela. Vou só copiar a Chrome Policy aqui e alterar o horário que ela está sendo executada. Vamos aqui, vou deletar esse... Nem preciso deletar. Eu vou trocar então a Chrome Policy para ela criar um arquivo de file 4. Copiar tudo aqui para nós para ficar mais fácil a execução. Vamos alterar essa policy para ela criar um arquivo de número 4. Vamos criar o arquivo agora de número 8. Só para ele criar um arquivo diferente, a gente conseguir realmente comparar isso. Beleza? Arquivo de número 8. E ela deve acontecer para nós agora então às 17hLS. File 8. Está aqui, fez a cópia do nosso oitavo arquivo, simplesmente rodando a Chrome Policy para nós. E obviamente se for amanhã o mesmo horário, a gente pode até alterar ela ali para fazer um 9, fazer um 10, mas se fosse amanhã um novo horário, ele ia sobrescrever esse arquivo e ia trazer um novo arquivo para a gente. Também pelo fato que ele tem o usuário Cisco e a senha Cisco. E se a gente olhar para dentro daquele arquivo, claro que nós vamos ver o mesmo show running config que nem nós vimos nos demais arquivos, porque ele simplesmente rodou um script automatizado para fazer um comando pré-definido por nós dentro da Chrome Policy ou da Chrome Occurrence que foi pré-estabelecido. Isso aqui é um pouquinho do que a gente pode fazer com o FTP, mas a gente também conseguiria trazer agora do FTP uma configuração para dentro dessa caixa. Imagina que nós temos aqui... Vou levar o arquivo para Flash. Se eu der um show run... Ou melhor, show flash 0. Show flash 0. Pipe include file 8. Vocês vão ver que o arquivo 8 não está aqui dentro da Flash 0. Ainda mais se eu digitar corretamente. File 8. Ele não está aqui dentro da Flash 0. Ele era maiúsculo ou minúsculo? Vamos dar um aliás aqui de novo. Ele era tudo minúsculo. A gente não tem esse arquivo aqui na nossa Flash 0, mas eu posso copiar isso do FTP direto para a nossa Flash 0 e brincar com essa movimentação de arquivos. Então, eu daria um copy à origem, depois destino. Então, copy FTP para Flash 0. Flash 0. E ele vai perguntar para mim qual é o hostname do FTP que você quer trazer para o Flash 0. É o 92 168 255 55 Vou dar um enter aqui dentro. Qual é a origem do nome de arquivo? Ele já vai buscar dentro daquele diretório que é a pasta do usuário Cisco que foi criado lá no nosso Linux. E o destino, eu quero salvar ele como file 8 mesmo. Fez a cópia. Está aqui. Se a gente olhar agora dentro da nossa Flash 0, a gente deveria ter o nosso arquivo file 8 dentro do nosso equipamento. Então, essa é a ideia. É você conseguir manusear os arquivos que você possui dentro do seu roteador para um FTP e também os arquivos do FTP para dentro do roteador. Isso aqui foi um pouquinho de FTP para que você consiga estar realmente preparado para o que a gente usa no mercado. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro terça-feira às 20 horas. Então, se você não está cadastrado aqui no nosso YouTube, se inscreve aí para você poder se notificar do próximo vídeo. Tamo junto. Abraço. Fui.